E olha só, a gigante de investimentos americana Fidelity representou, na quinta, um pedido para um fundo de Bitcoin negociado em bolsa. Em um documento apresentado à Comissão de Valores Imobiliários norte-americana, a SEC, a gestora de ativos disse que o Wise Bitcoin Trust, um fundo tipo ETF de Bitcoin, à vista, ajudaria os investidores americanos a evitar riscos. E o que acontece é que a SEC, Comissão de Valores Imobiliários, ela está evitando ao máximo dar esse tipo de liberação, permitir esse tipo de coisa, só que existe uma quantidade de pedidos cada vez maior, cada vez mais volumoso e está difícil conter a situação. Então eles estão lutando contra a Binance, contra a Coinbase, contra a Paxos, contra a Ripple e, por consequência, contra os clientes dessas empresas e contra praticamente 90%, 99% de todos os investidores de criptomoedas. Então, a gente já viu historicamente isso acontecendo, governo lutando contra as pessoas, e isso está acontecendo, é algo de origem aí do Partido dos Democratas, que foi eleito inclusive por dinheiro da fraude da corretora FTX, e o que acontece é que eles estão tentando impedir, tentando impedir, mas está cada vez mais difícil e eles não vão conseguir parar o Bitcoin, parar o avanço das criptomoedas. Eles vão conseguir atrasar, mas parar eles não conseguem. Até esse ponto, a falta de um ETF spot de Bitcoin expõe os ativos dos investidores dos Estados Unidos a um risco significativo, porque os investidores, de outra forma, são forçados a encontrar uma exposição alternativa por meios geralmente mais arriscados. Olha só. Então, meio que, o que está sendo dito aqui nesse documento em questão, é que SEC aceita, que é melhor para você. Isso porque a SEC, ela diz que está aí para proteger o interesse da população, o interesse dos investidores. E quando você permite um fundo, vale a pena pôr dinheiro em fundo de Bitcoin? Não, não vale, mas vamos aos poucos, né? Então, eles querem uma autorização para ter um fundo que você põe Bitcoin lá e deixa o Bitcoin lá dentro, ou pelo menos ter vários fundos, enfim. Só que, no momento em que a pessoa fala assim, não, não tenho um fundo para investir, vou comprar a criptomoeda. A criptomoeda pode ficar na carteira da pessoa, na mão da pessoa, daí o Estado não vai ter controle. O intuito do Estado é ter o controle da economia. Só que a partir do momento que o ativo está em criptomoeda, na mão, na carteira de alguém, ele já não tem mais esse controle. Então, o que está sendo dito, é uma ameacinha aí, ó. Se você não está liberando, utilizando um fundo, mais fundos de criptomoedas, né? Fundo à vista, então você vai quebrar a cara. E pior que quem disse isso está certo, né? Vale a pena, Marcos, tem um fundo aqui no Brasil, tem fundo, não sei o que, é bom colocar dinheiro em fundo com criptomoedas? Tem suas vantagens e suas desvantagens, né? A grande vantagem é que, talvez, se você já utiliza a corretora, vai ser mais fácil. Agora, a desvantagem é que você vai pagar mais caro nas taxas, você vai pagar administração, você não vai ser dono verdadeiramente de um Bitcoin ou de alguma moeda em si. E tem até quem fala assim, ah, mas eles aqui têm uma cesta de criptomoedas, mas essa cesta é sempre divulgada. Ah, a gente tem aqui, Ethereum, Bitcoin e Avalanche Avax. Ué, beleza, você vai lá na corretora, compra Ethereum, Avalanche Avax e já era, entendeu? Você não precisa de um fundo, você vai pagar mais caro, só isso que vai acontecer e o dinheiro não vai estar na sua mão verdadeiramente, você vai estar exposto só a um índice, só a um vale Bitcoin. Você quer um carro ou um vale carro? Você quer uma casa ou uma vale casa? Né, só isso. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até mais.